é só mais uma notícia a chegar agora mesmo fresquinha colisão faz três feridos e corta a estrada braga ponto de lima é mais um acidente que houve na estrada do carro e com esta chuva é muito perigoso basta ter os pneus lesos basta falta de óleo nos trabões e o carro não se consegue nunca mais segurar nele pelo que parece parece que houve mortos todo cuidado é pouco pessoal todo cuidado é pouco andar na estrada eu tenho isto alguns computadores a infringir a lei a desrespeitar sinais desrespeitam as regras de trânsito esse é mau para os outros condutores que vão na estrada o problema também quem vai ao lado também sofre se for só a chapa menos mal agora fora o condutor e os passageiros é grave muito grave só tem morrido muita gente na condução nas estradas porque não fazem cuidado com os carros fazem outras passagens mal feitas passam semáforos calcão com linhas contínuas e não param vem vem um peão passar na passadeira não obedecem seguem sempre eu já vi isso e é uma coisa que está mal todos nós temos direito a andar na estrada mas uma coisa que vos digo é preciso ter sete olhos para ter nos cuidado para os outros não baterem em nós ok mais notícias mais logo vamos lá